Fala aí pessoal, sou o Sheik, hoje vamos com um videozinho diferente aqui, as pessoas me perguntam todos os dias aí, quais são os livros aí para a gente estar estudando, e lá no IAD eu comentei uns dias atrás sobre a Bíblia, e você pode aprender muito sobre finanças, sobre direitos, sobre um monte de coisas que você consegue aprender na Bíblia, e as pessoas ficaram perguntando muito sobre isso aí, então assim, você fica gastando com um monte de livro de autoajuda, muita coisa aí, tem gente que gasta muito dinheiro e não pratica nada em questão também, e eu vou passar aqui para vocês umas noções aqui de livros da Bíblia, e que vocês podem seguir, ler, e dentro desses livros aí, nos pequenos, se você entender nas entrelinhas de tudo isso aí, você pode tirar bastante ensinamento para a sua vida, e são os princípios morais básicos ali, que as pessoas se seguindo, arrisca aquilo ali, consegue extrair e ter bons resultados nas finanças, na vida, na vida particular, com as comunidades e tudo mais. Um livro que eu acho que é o principal que as pessoas deveriam ler e tentar assimilar para a vida, o primeiro seria o Provérbios, tá? Provérbios de Salomão. Primeiro que Salomão, Davi e Salomão, eram os reis ali de Israel, né? E eles eram pessoas de fama, pessoas de sucesso, né? Então assim, eu vou, aqui, inclusive no começo de Provérbios aí, ó, Provérbios de Salomão, o filho de Davi e rei de Israel, tá? Então tá, vou falar um pouco assim, só para entender o porquê, a importância desses livros, né? Salomão foi um grande rei de Israel, conhecido pela sua grande sabedoria, pela sua riqueza e pela sua fama. Então tá, você quer tudo isso, você quer riqueza, fama, sabedoria, tá? Então, busca onde? Busca tudo isso aí em quem já tem isso ou quem pode falar alguma coisa sobre isso. Por isso a importância de você, às vezes, ler um livro desse, que é um livro dentro da Bíblia. Mas também pela sua insensatez, ele também foi conhecido pela sua insensatez e suas más decisões no final da sua vida. Ah, tem tudo, tudo é história, né? Ele foi o terceiro da linha dos reis de Israel e governou todo o país durante 40 anos, no período subsequente do reinaldo de Davi. Salomão foi o filho que Davi teve com Batsebá. Os registros da sua história constam no primeiro livro de reis, capítulo 1 a 11, tá? E nos dois livros de crônicas. Ele foi o autor de Provérbios, tá? Esse primeiro livro que eu acho interessante vocês lerem, né? Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos e alguns salmos. Os salmos de 72 a 127, tá? Se bem que os primeiros salmos de Davi, os primeiros salmos ali, o primeiro, tem vários salmos muito bons ali, né? E Salomão também foi mencionado por Jesus em seus ensinamentos, em duas ocasiões, Mateus 6, 29 e Mateus 12, 42. Os primeiros anos do seu reinado foram marcados pelo seu sincero pedido por sabedoria. O pedido a Deus por discernimento, para governar o povo de Israel, resultou em grandes bênçãos para Salomão, tá? Então, você tá vendo que é uma pessoa que tem gratidão. Então, isso aí, entre todos os livros de autoajuda que você vai ver, muito fala sobre a gratidão, muito fala pra você acordar, você se concentrar, você se meditar. Então, tudo isso aí remete à gratidão, ao agradecimento, a você estar concentrado num canal de positividade, num canal de grandeza e de crescimento. Então, tá aí. Aí ele teve a construção do templo, ele foi lembrado pelo seu sábio juízo, né? Salomão governava sabiamente com justiça, como pôde comprovar no caso do bebê e das prostitutas, do primeiro reis, 3, 16, 28. A sua extraordinária sabedoria, Deus dotou com grande inteligência, razão e ciência, e compreensão sobre tudo. Compôs milhares de provérbios, os cânticos, tal. Por isso é interessante a leitura dos provérbios, os cânticos, os cânticos, os salmos. Salomão, teve, na Bíblia você vai ler sobre a sua ascensão e grande domínio, sua aliança com o Senhor, sua excelente fama, o esplendor da sua corte, de seus palácios. Salomão, em todos os, em todos os, todas as excelências que ele teve na vida, vão ter pessoas que vão comentar, mas no final dos últimos anos de reinado de Salomão foram marcados por fracasso e grande decadência. Sim, esses livros vão te contar tudo como chegar na parte boa. Na parte ruim, ele caiu no nível moral, porque Salomão esbanjava lacíveis, sensualidades, casou com mil mulheres estrangeiras. No nível político, onde ele teve a decadência e fracasso, para consolidar o seu poder, Salomão fez acordos políticos e comerciais com povos e nações pagãs e também impôs altos tributos ao povo, a fim de custear suas construções e seu luxo extravagante. Está lá no 1º Reis 12, 4. E no seu nível espiritual, onde que ele errou? Desobedeceu a lei, não guardou aliança com o Senhor, foi permissivo a se aliar a povos idólatras e se casar com mulheres que lhe perverteram o coração. Seguiu outros deuses, construiu, adorou em outros santuários, desviando-se do Deus verdadeiro. Com essa atitude, Deus permitiu que inimigos se levantassem contra Salomão. Depois de reinar 40 anos sobre Israel, Salomão morreu e seu filho Roboão o sucedeu. Por causa de seu pecado e de seu afastamento de Deus, o reino foi dividido e somente a tribo de Judá continuaria a ser liderada pela dinastia de Davi. As demais tribos de Israel, o reino do norte, se rebelaram contra o seu sucessor e ele gerou outro rei para si. Então aqui, você vai ler coisas importantes, tirando a religiosidade de lado, você vai ver a importância das partes boas de provérbios, cânticos dos cânticos e os salmos. O resto é, você já sabe da história do fracasso no final do governo, por quê? Porque ele foi contra as próprias coisas boas que ele falou. Então assim, você quer gastar dinheiro com autoajuda, quer gastar dinheiro com alguma coisa, com algum livro, você encontra entre esses pontos aqui, muita coisa que vai te ajudar a te elevar, a te elevar a tua performance, tua vida e tudo mais. Então é a dica aí para vocês. Pessoas perguntaram assim, como que ler a Bíblia te ajuda em alguma coisa? Isso aí vai te ajudar bastante, tá? Quem nunca leu, vai ter uma oportunidade. Não adianta você vir aqui, às vezes fazer um comentário aqui embaixo, ah, porque eu participo, eu vou na igreja, eu vou na Bíblia. Se você não, se você lê, se você vai na igreja todo dia, mas você não pratica, se você não tem resultado, você não faz nada e... Isso aí é o contrário a tudo, né? Você vive uma regrinha de uma comunidade, você não vive o que realmente os preceitos ali, que está escrito nos provérbios, salmos, estão falando. Você vive o que está sendo pregado naquela determinada religião, tá bom? Então, para ter resultado, você tem que entender, assimilar e se puder usar na sua vida, você vai ter uma vida, com certeza, uma vida de sucesso, uma vida economicamente de sucesso também, porque fala muito isso aí nos provérbios, muito, os provérbios, salmos, fala muito sobre isso aí. Pessoal, se gostou desse conteúdo, deixe seu like, entre aí no grupo, vou deixar o link na descrição. E inscreva-se no canal, eu tenho uma playlist só para quem é inscrito, você vai pegar o material aí disponível para você estar estudando, entre no nosso EAD também, www.shaketrades.com.br, você pode estar participando com a gente todo dia, do mercado e tudo mais. Vamos para cima, vamos estudar, estamos juntos e assista as outras playlists aí, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima aí, pessoal. Legendas por TIAGO ANDERSON Valeu, galera, beijão, valeu.